Agora com o Antônio Maldonado a gente fala sobre uma polêmica envolvendo o Palácio Planalto e o Tribunal de Contas da União. Temos aqui o Antônio Maldonado que traz as últimas informações. Diga Maldonado. É isso mesmo Tiago, ontem o presidente Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores ali ao deixar o Palácio da Alvorada disse e citou um suposto estudo do Tribunal de Contas da União que apontaria aí que pelo menos 50% dos óbitos registrados no ano passado como óbitos ocasionados em decorrência da Covid não teriam sido justamente ocasionados aí pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro citou esse estudo e aí essa informação, essa fala do presidente já começou a circular nas redes sociais. E aí o Tribunal de Contas da União não demorou muito para desmentir o presidente, disse que não tem nenhum estudo nesse sentido que não divulgou aí nenhuma informação relacionada questionando o número de óbitos registrados no país ao longo do ano passado pela Covid-19. E aí um documento começou a circular nas redes sociais, um documento com timbre ali do Tribunal de Contas da União que seria o documento que comprovaria essa informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por conta da circulação desse documento, o Tribunal de Contas da União voltou às redes sociais, ao Twitter, para tentar esclarecer que esse documento que circulava não era verdadeiro e que não tem nenhum estudo do Tribunal de Contas da União, pelo menos segundo o Tribunal, que comprove o que disse o presidente da República, que é que pelo menos 50% dos óbitos registrados como de Covid no ano passado têm sido questionados. Enfim, esse é um debate que a gente vai ver aí ao longo dos próximos dias. Por quê? Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas da União, sim, desde o ano passado, está se debruçando sobre essa possibilidade, está investigando a razão da quantidade de óbitos e se todos os óbitos registrados no ano passado como Covid foram, de fato, em decorrência do coronavírus. Então, a gente pode aguardar aí nos próximos dias uma nova informação do Tribunal de Contas da União para saber de onde o presidente da República, de fato, tirou essa informação passada por ele a apoiadores na manhã de ontem e desmentida, é bom a gente lembrar, pelo Tribunal de Contas da União. Bom, enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 ocorre ali no Senado Federal, houve o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da República, já está aqui no Palácio do Planalto, onde cumpre a agenda ao longo de todo o dia, recebe ministros e parlamentares ao longo dessa terça-feira aqui no gabinete presidencial e encerra a agenda no fim do dia com uma reunião com Emmanuel Pinheiro, que é o prefeito de Cuiabá, justamente aí uma das sedes da Copa América que será realizada aqui no país.